A minha formação profissional sempre teve o lado da ciência. Com essa pandemia, a ciência foi a grande responsável pelo avanço do conhecimento. Foi a responsável por nos trazer, com o que estamos vivenciando agora, a oportunidade de uma vacina, num curto espaço e tempo. Como historiadora, posso dizer que é inacreditável que, em pleno século XXI, nós ainda estejamos discutindo se é necessário ou não tomar vacina. Para valorizar a vacina, basta lembrar de milhões de pessoas que morreram por doenças que hoje não são fatais. E nessa crise que estamos vivendo, muito se questiona a necessidade de vacinar. A vacina é absolutamente indispensável. Das doenças piores que ocorreram na humanidade, como a varíola, como o sarampo, como a paralisia infantil, todas elas foram resolvidas ou minimizadas através de vacina. Tendo sido reitor da universidade, eu adquiri plena confiança no trabalho de nossos cientistas e pesquisadores. Não há como negar a condição de proteção, que é realmente um ato de responsabilidade social que se consegue pela aplicação dessas vacinas. A pandemia nos coloca numa situação de muita insegurança, de muita incerteza, de muita ignorância em relação ao cenário que se descortina e se coloca diante de nós. E como é que nós iluminamos isso? É através do conhecimento. E nessa hora, a ciência é um dos nossos maiores e melhores aliados. A vacina é hoje uma tecnologia e uma técnica bastante dominada. Nesse momento, é importantíssimo que entendamos que somente a vacina é capaz de nos livrar da pandemia que hoje temos. O ato de vacinação não é uma questão de posição individual, e sim de proteção do bem coletivo, em que a autonomia perde espaço para o bem-estar da sociedade. A vacina já salvou milhões e milhões de vidas no mundo ao longo do tempo, desde que foi descoberta no século XIX, ou no século XVIII, melhor dizendo, com gênero. A varílula foi erradicada do mundo. A poliomielite está em vias de ser erradicada do mundo. Várias outras doenças tiveram um controle enorme. Quantas pessoas deixaram de morrer de sarampo, de difteria, de coqueluche, de tétano. No meu estágio de doutorado, eu via, vi muitas crianças e adultos morrendo dessas doenças infecciosas. Isso não existe mais. Hoje, a vacina é a esperança no combate à pandemia do coronavírus. A vacina é ciência. A ciência a favor da sociedade. A vacina é um avanço da ciência, da tecnologia, na proteção da vida. E quando temos as vacinas a nosso alcance, nós devemos tomá-las a todo tempo. Converse com seu pai, sua mãe, seu companheiro ou companheira. Explique para eles a importância da vacinação. E se você tiver dúvidas, procure-se informar em fontes confiáveis, como grandes jornais e portais. E lembre-se, nós estamos nessa juntos. E só vamos sair dessa juntos também. Quando chegar a hora, fique do lado da ciência e da vida. Vacine-se. Faça aqui um apelo para que todos se vacinem. A vacina nos livrará da Covid-19. A maneira de nós dizermos sim à vida é através da vacina. Todos devem se vacinar. Quando chegar a minha vez, eu vou me vacinar. Não tenho dúvidas. Quando chegar a minha vez, eu vou me vacinar. Com certeza, quando chegar a minha vez, eu vou me vacinar. Em defesa da ciência, da vacina e das políticas públicas de imunização, quando chegar a minha vez, eu vou me vacinar. Normalmente, a minha expectativa é que quando chegar a minha vez, eu vou tomar a vacina. Eu vou me vacinar, porque sei que estarão não só protegendo a mim e a minha família, como os próximos, meus amigos e a sociedade como um todo. Quando chegar a minha vez e vacinar, eu vou rapidamente receber a vacina. Incentivo a família, incentivo a todos e a nossa universidade, para nós podermos voltar a conviver, que é um dos pontos mais importantes para o debate, para as novas ideias. Então, eu peço a todos que quando chegar a vez de cada um, não deixem para o dia seguinte.